A Caixa Econômica Federal alterou o calendário de pagamento do auxílio emergencial. Os depósitos de créditos e saques em espécie seguem de acordo com o mês de aniversário dos beneficiários. O superintendente da Caixa em Sergipe, Diego Carraro, traz mais informações. Esse novo calendário trouxe com maior benefício, maior simplicidade, onde os pagamentos foram divididos em ciclos de acordo com o mês de nascimento. Por exemplo, aquele beneficiário que está recebendo sua primeira parcela, que acabou de ser aprovado, vai receber de acordo com o mês de nascimento. Se ele nasceu em janeiro, esse recurso já foi acreditado em conta poupança social digital desde o dia 22 de julho. E o beneficiário que está recebendo também a quarta parcela e nasceu em janeiro, vai receber na mesma data. Ou seja, independente do número de parcela, independente do estágio da parcela que o beneficiário tem direito, ele vai receber de acordo com o seu mês de nascimento. Primeiramente, para a utilização no Caixa Tem, no aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar contas de água, luz, telefone, boletos em geral e até mesmo comprar maquininhas e estabelecimentos credenciados. E, posteriormente, será possível, em data divulgada no calendário, que sejam feitos os saques e transferências após liberação no aplicativo Caixa Tem. Cananda Micaela para o Boletim Jornal da Peripê.